Não adianta eu ter uma boa alimentação se eu não dormir bem. Nós primeiros temos aqui descansar bem para poder se alimentar bem. O Pepe é o capitão do Futebol Clube do Porto. É um ídolo para crianças e adultos. Já está na casa dos 40 e continua a jogar ao mais alto nível, sempre com uma força incrível. Já sabemos que faz uma boa alimentação, que está atento à sua hidratação e que cuida da sua higiene oral. Mas tudo isto só faz sentido se o seu corpo estiver convenientemente descansado. Os teus pais também se preocupam contigo e querem o melhor para ti. Quando te dizem para ir dormir cedo, há uma razão muito importante para isso. Sabes qual é? É fundamental porque nós temos dois grandes tipos de fadiga. E no desporto temos em particular duas importantes. As fadigas periféricas, aquelas que decorrem do stress competitivo, do treino, da agressão muscular, de todo o dano que se cria à volta daquilo que é o exercício físico. E para essas há muitas ferramentas que nós podemos usar para ajudar a recuperar. Mas depois temos aquilo que é a fadiga central. E a fadiga central é muito provocada também por os estados de emoção que o desporto e a competição vão provocando nos jogadores e nas pessoas. E nós, para recuperarmos adequadamente da fadiga central, temos que ter um bom sono, um sono reparador e em quantidades suficientes. Não dormindo ou sem se dormir é quase impossível sobreviver. Não é por acaso que é quase obrigatório dormirmos um terço da nossa vida, que são oito horas por dia. E é vital porque está comprovado há muitos anos que, pensando numa medida que se chama índice de reciclagem, a ideia é percebermos até que ponto é que o ser humano consegue aguentar, ou quantas horas, ou quantos dias consegue aguentar, sem dormir, sem que o seu desempenho seja afetado. O índice de reciclagem definido já há alguns anos é 16 horas. A partir de 16 horas acordados, nós deixamos de funcionar dentro do nosso potencial. E isto significa que precisamos dormir pelo menos oito horas por dia. Há aí algumas correntes que neste momento dizem que pode ser menos e que até devia ser mais. Mas este é um padrão. É muito importante, principalmente quando estamos a falar de crianças e jovens e atletas. Quando se fala em privação do sono, estamos a falar sempre de sete horas ou menos horas de sono. Alguém que só dorme sete horas durante dez dias tem os mesmos desempenhos em condições laboratoriais rigorosas que alguém que teve 24 horas sem dormir. A quantidade de erros em provas de desempenho aumenta para 400%. Em resumo, dormir bem é fundamental para recuperarmos do cansaço do dia-a-dia e para potenciarmos o nosso desempenho. Além disso, reduz significativamente o risco de lesão, o que é extremamente relevante para qualquer atleta. O sono reparador, aquele que fazemos à noite, é o mais importante. Mas as cestas são igualmente recomendadas, seja em que idade for. Isto são estudos feitos na NBA, estudos feitos com atletas na formação e atletas da elite também. Alguém que dorme nove horas, esta é uma medida aceitável para atletas. Ainda que seja num sono bifásico, que hoje não é normal, que é dormir à noite e dormir numa cesta, tem, em média, uma porcentagem de risco de lesão de 18%. Alguém que dorme seis horas tem um risco de lesão de 74%. Alguém que dorme sete horas tem um risco de lesão de 60%. E alguém que dorme oito horas tem um risco de lesão de 30 e poucos por cento. Devia toda a gente fazer uma cesta. A NASA recomenda uma cesta de 26 minutos. Isto foi testado com astronautas e a medida era 26 minutos. Tem a ver com o ciclo de sono, tem a ver com alguma reparação que o sono permite fazer aí. O que neste momento se fala é de cestas entre 40 a 120 minutos, nomeadamente para atletas. Permitem compensar o sono noturno, que é o mais reparador e que é o mais importante. O sono é verdadeiramente reparador e influencia, e muito, a nossa performance. Se queremos chegar ao topo, dormir é mesmo o melhor remédio. Um senhor chamado Anders Erikson tentou perceber o que é que distinguia o número 1 do número 2 e do número 3 e entre os 10 primeiros do mundo, o que é que fazia a diferença. Um dado extraordinário é que o número 1 era normalmente alguém que dormia mais que os outros, que é absolutamente estranho, tipo, como é que o número 1 dorme mais tempo, como é que ele perde tempo a dormir? Não, dorme mais tempo e fazem muitas cestas entre sessões de treino. Dormir é realmente importante. E para termos a certeza de que vamos descansar bem, devemos promover hábitos saudáveis e respeitar uma rotina antes de ir para a cama, bem como evitar comportamentos que afetem o nosso sono. Será que os alunos da escola Dragon Force sabem do que estamos a falar? Qual é o objetivo deste jogo, deste exercício? Vocês vão ter uma cartolina, ok? Por exemplo esta, ter uma rotina na hora de deitar. Qual vai ser o objetivo? Vocês vão sair dali com os cones, a conduzir os cones em slalom, ok? E quando chegarem aqui às camas, vão decidir se esta ação é positiva ou negativa para a qualidade do nosso sono. Ir dormir sempre à mesma hora. Dormir com todas as luzes acessas. Ler ou ouvir uma história antes de dormir. Porquê é que é importante nós descansarmos bem? Para que vamos ter energia para jogar. Porque se não descansarmos, então ficamos ativos para fazer outras coisas no dia seguinte. No próximo dia não temos muita força para jogar futebol. No dia seguinte, a pessoa não lhe diz para nós que olhamos e nós estamos com som de dançar. Se nós não dormimos, não vamos crescer. Ver televisão antes de dormir. É quando nós estamos a dormir, por exemplo, que os nossos músculos conseguem recuperar, que nós fazemos muita atividade, muito exercício. É durante o sono que os nossos músculos vão descansar. E também é aí que o nosso cérebro também se vai desenvolver, sabia? É isso que nos ajuda a nós, no dia a seguir, conseguirmos estar concentrados, conseguimos ter mais memória e conseguimos também aprender mais. O dragão consciente aplaude o vosso conhecimento e pede a vossa ajuda para enumerar o que devemos fazer e o que não devemos fazer quando vamos dormir. Reduzir o uso de ecrãs uma hora antes de dormir. Beber muita água antes de dormir. Ter uma rotina na hora de deitar. Dormir com as luzes acesas. Ler ou ouvir uma história antes de dormir. Comer muito ao jantar antes de dormir. Ver televisão antes de dormir. Ir dormir sempre à mesma hora. Obrigada pelos conselhos. São valiosos. E vão ao encontro do que explicou o nosso psicólogo, que nos deixou ainda algumas ideias para quando tivermos dificuldades em adormecer. Devem evitar de todo tomar café, adultos e crianças. Devem evitar de todo comer chocolate. Devem evitar beber chá preto. Devem evitar usar telemóveis, televisores e tablets. Porque tem luz azul. E a luz azul é prejudicial porque retarda o aparecimento da melatonina, que é um dos paradores do sono. E para além de que é um destrador e tem conteúdo excitante do telefone. Tem jogos e tem uma data de coisas que distrai completamente. O que deve ser feito são atividades relaxantes. Nomeadamente ler, ouvir música. Fazerem coisas mais tranquilas que não sejam tão agitadoras. Estamos a falar de crianças. E nos adultos também. O que é aconselhado é fazer um banho quente. Banho de imersão de 20 minutos quente, que é relaxante. Beberem chá. Estamos a falar de chá de tília e de camomila, que são calmantes. Chá de cidreira. Reis de valeriana, que é altamente relaxante. Há várias estratégias para alcançarmos uma boa noite de sono. Manter uma rotina é, sem dúvida, determinante. Adormecer de forma natural é sempre a melhor solução. Se as dificuldades persistirem, procurem um especialista e evitem a automedicação. As questões dos fármacos e dos medicamentos, é uma questão preocupante. Para ter ideia, não há um medicamento específico para o sono. Não há. Ponto. O que há é a recomendação neste momento de melatonina. A melatonina é comparável a um tiro de partida numa corrida. Que é a corrida do sono. A partir do momento em que se dá o tiro, se você correr, está na corrida. Se não correr, está fora da corrida. Não adianta de nada tomarem melatonina. Se depois vão estar a ver televisão, vão ver uma série, vão ficar à espera que o sono surja. Só porque sim. Não funciona. O resto que se usa são relaxantes. Tudo o que é aconselhado para dormir são relaxantes. Uns mais potentes que outros. Toda a gente diz que aquilo que não vicia, que não cria dependência. O que é certo é que toda a gente compra as caixas e há milhões e milhões. Eu não tenho os nomes presentes, mas estamos a falar de muitos milhões de euros. Estamos a falar de um investimento gigante que o país faz. Nomeadamente na compartilhação dos medicamentos que criam dependência. A melhor forma para dormir é manter uma rotina, é manter o quarto frio, é manter um horário, é não alterar muito ao fim de semana. Para ter ideia, uma hora de alteração no horário do fim de semana, as pessoas acham que conseguem compensar a seguir e que dormem o domingo todo aqui e que a coisa vai ao sítio, é absolutamente irreal, porque não é possível. Demora mais de três dias a recuperar uma hora na alteração do sono. Para alguém saudável. Agora imagina quando é alguém que não é saudável e toma coisas. Está tudo alterado. Se seguirem todas as recomendações do Dragão Consciente, estarão certamente mais próximos de um bom descanso. E já sabemos que um bom descanso é fundamental para termos uma vida de alto rendimento. Acreditem, quem o diz é o nosso capitão. Cada vez mais os jogadores tomam problema na carreira exatamente por descansar bem, em vez de dormir à meia-noite e dormir às nove da noite, ter rotinas, ter uma boa alimentação. Isso faz com que hoje o futebol esteja num nível muito, muito alto mesmo. Fiquem ligados no nosso próximo episódio, mas não se esqueçam de desligar quando for hora de dormir. Até já! Faz do mundo um lugar melhor Para ti e para mim e para todos à volta Cuida bem de ti e dos outros também Cuida bem de ti e dos outros também Por um mundo melhor Faz um gesto maior O planeta merece O traque recrutece